olá galera do youtube Marconi Souza na área mostramos a teleplanagem da BR135 município de Curvelo a continuação do vídeo anterior essa é a parte 2 continuação do pessoal adicionando cobertor massa asfáltica aqui perto do viaduto no KM619 então vou deixar vocês com o vídeo pessoal trabalhando quem gostar deixe o like quem estiver passando pelo vídeo se inscreva no canal isso é muito importante para nós e comente abaixo é isso do vídeo para a gente saber se está tudo bem se está gostando do vídeo se não também é bem vindo também tá bom galera então fique com o vídeo você viu o vídeo? e aí oi oi O que você está me traindo, não é? Nossa! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.